Pra conseguir expor minha paixão, colabore A cada esquina escolho uma canção, mas elas não me escolhem Os teus olhos aceleram, dilaceram, atravessam feito meta o meu coração Meus talentos sempre atentos à tua carência E o seu jeito de se acariciar Larará, larará, larará Larará, larará, larará Larará, larará Larará, larará Dinahela Pra conseguir expor minha paixão, colabore A cada esquina escolho uma canção, mas elas não me escolhem Os teus olhos aceleram, dilaceram, atravessam feito meta o meu coração Meus talentos sempre atentos à tua carência E o seu jeito de se acariciar Larará, larará, larará Larará, larará Amém. Os teus olhos aceleram, dilaceram, atravessam, feito meta, o meu coração. Meus talentos sempre atentos à tua carícia e o seu jeito de se acariciar.